Música Olá meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal, Spook Houses, Casas Assombradas, todo mundo deve estar perguntando cadê o cabelo do tio Spook. Tem dia que ele está cabeludo, tem dia que está sem cabelo, tem dia que está cabeludo, é que eu uso peruca. Não, é que a partir da data deste vídeo, a Dani passou a tesoura no meu cabelo. Eu odeio o cabelo comprido, cara, eu não gosto, me incomoda. Como eu pratico esporte na academia, eu transpiro demais, o cabelo fica todo empapado, eu fico zoado. Então, a Dani passou a tesoura e ficou assim, ó. Zoado, mas estou nem aí. Se tem uma coisa que a gente aprende a lidar é com a vaidade do cabelo. Passou a idade, dane-se, fica com um cara de louco mesmo. Mas vamos lá, o que interessa, o resto não tem pressa. Iê, iê, como diria o Paulo Cintura da escolinha do professor Raimundo, meu queridíssimo antigo Chico Anísia, que eu assistia direto, adorava. Nós vamos analisar a lenda, o mito, o terror dos demônios, o rei dos infernos, o terror do seu tanais. Conhece o seu tanais? Pois é, seu tanais, como diria a bruxa. Nós vamos analisar o vídeo do clone. Mas, vamos lá, este vídeo é um vídeo que eu participei e que eu tenho aqui que explicar algumas coisas. Até o clone tinha falado, cara, por que você não faz o react do react do react do react do vídeo, né? Eu acho que se faz necessário explicar algumas coisas. Tem muita gente que vem do público dele, vem do canal dele e tal, querendo entender melhor o processo, entender o que a gente faz, como é que é tudo, o que que tem realmente na casa. A gente tem que elucidar direitinho, explicar, para que as pessoas tenham o real discernimento sobre os fatos. Infelizmente, tem muita gente que vem aqui com conceitos ainda pré-definidos, mesmo a ignorância torna-se um conceito pré-definido, né? E misturam as coisas e não querem assistir os vídeos para ter a resposta real a seus questionamentos. Então, a gente tem que ficar elucidando sempre nesses vídeos. O vídeo dele tem 34 minutos. Não sei se vai ter um ou dois dias de divulgação, mas assim, a gente precisa explicar muitas coisas a todos vocês, para que vocês entendam e reflitam como isto age na vida de cada um. Muitas pessoas falam, ah, tio Spook, é espírito, não é espírito, é demônio, não é demônio, é o que que é, o que que é. Então, a gente já separou muito disso no meu canal, na playlist de Desmistificando as Crenças Populares, e agora a gente vai tentar elucidar um pouquinho melhor os assuntos, para que todos tenham a devida explicação. Então, só que dessa vez, sobre a ótica da casa do clone sendo analisada por mim, tá? Então, o clone estava no telefone, a Viti fez as gravações por meio do telefone, e eu vou tentar abranger um pouco maior, um pouco mais o leque de informações a vocês, tá bom? Então, vamos lá, meu queridíssimo Cronius. Cronius. Essas apresentações, o terror dele de novo. Eita, meu Deus, é muito sangue, é muito terror. E aí, galera, beleza? E aí, menino! Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, vídeo de hoje... Tá fartando um teco aqui. E se vocês, por acaso, não estão acompanhando aí o meu canal, novamente, eu falo pra vocês, volta aí os vídeos, dá uma acompanhada em todos os vídeos que eu postei, nessa semana, que foi o vídeo de ontem também, dos vídeos da semana passada. A minha casa, pessoal, tá um caso sério, tipo, de verdade. Quando chega a noite, tipo agora, a Carol tá na faculdade, só tô eu aqui. Começam a acontecer coisas estranhas, pulos e piscando, o ambiente em si, ele fica meio pesado, sabe? E qual que é a ideia do vídeo de hoje, pessoal? O meu amigo Cayance, pra caso vocês não sabem, é um amigo que, mano, praticamente começou o canal aqui comigo. Ele gravava rituais comigo, ele gravava um monte de coisa, tipo assim, muito antiga aqui no canal. E ele é sem sentido, pessoal. Tipo assim, ele consegue sentir os espíritos, consegue até incorporar, tá ligado? O Cronius tá resfriado, mas o que ele fala, ele é sem sentido. O meu amigo Cayance é um cara sem sentido. Ele tá respirado, eu entendi, sem sentido. Falei, como assim o cara sem sentido? Ele consegue também sentir as entidades. Então, tipo assim, o que a gente vai fazer hoje nesse vídeo? Eu vou ligar pra ele, basicamente, ele vai ver se tem alguma coisa aqui na minha casa, que é provável que tenha. Antes de ir pro vídeo aqui, eu quero pedir uma parada pra vocês, porque, tipo assim, a gente tá quase, quase chegando a 5 milhões de inscritos. Então, se por acaso você ainda não for inscrito no canal, é um botão de se inscrever, é bem importante, é um botão de se inscrever no canal, clica no sininho, e aí quando eu postar algum vídeo, você vai receber. E você que já é inscrito, você pode me ajudar demais, mas você não sabe como. Clica no botão de gostei, porque esse vídeo tá indo muito gostei, o YouTube começa a recomendar o vídeo, e aí vai espalhar pra novas pessoas, e as novas pessoas vão chegar aqui no canal. Então, você que já gosta aqui do conteúdo do canal, se você puder, clica no botão de gostei, é bem importante, e se inscreve no canal pra gente chegar logo a 5 milhões de inscritos. O que que é isso, mano? Tudo bem, mano? O bicho tá pegando. Ah, tá, vou acreditar mesmo, mano. O que é, cara? Quanto tempo a gente não se fala, hein, mano? Pô, na verdade, não é igual a pra mim, mano. Não, você tem que vir aqui na nova casa, mano, fazer as nova macumba aqui, que faz tempo. Eita, olha as macumba. Não, não, mano. Você viu o que tá acontecendo aqui, mano? Não, mas você viu antes o que que tá acontecendo das coisas? Ah, então eu não preciso explicar o que tá acontecendo aqui. Ah, as musas apagando. Não, 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 não. Você não acompanha meu canal desse jeito, não, hein, mano? Ah, é saudade, né? É saudade, né? Eu preciso de um favor seu, viado. Não só eu, mas acho que toda a galera do meu canal sabe que você é meio sentido. Eu não sei nem falar a palavra, às vezes eu me enrolo. Sem sentido. Sem sentido. Sem sentido. Sem sentido. Para os leigos que não sabem, você consegue sentir, tipo, espírito, identidade, energia, o que que se vai te capirou, outro também, de bom ou de ruim, você consegue sentir. Eu não vou, tio, tio, tudo. Eu queria que você me ajudasse a dar uma observada se tem alguma coisa de ruim ou até alguma coisa de boa aqui, cara. Mas se você desse uma olhada na minha casa e ver o que pode ter, mano. Vamos ver. O que é nosso cara desse mundo, caiu, caiu, caiu. Caiu, não tiver nada. Você pode falar, mas não tem nada. Eu peguei para assistir os seus vídeos, assisti em sequência. E aí eu vi as luzes apagando, ou o seu amigo foi lá ver o que que era, tal, você chamou ele. Cara, não é coisa boa, não é coisa boa. Não sei se vocês lembraram, mas geralmente quando tem algum espírito, uma manifestação, um poltergeist, sempre acontece. Poltergeist. Inclusive no meu trabalho já teve a luz. A luz do meu trabalho, ela parou de funcionar. Então ela parava, voltava no outro dia. Quando a gente estava trabalhando, no meio do dia acabava assim, não voltava mais, não ligado? De uma sala só. Mas isso por conta de espírito? É, poltergeist, crenciamento... Não, a tia da limpeza encostava e toda hora apagava. Não deixe o corpo em sua casa, né? No meio da sala. No meio, entre... Aí, ó. Entre a mesa, o asma, tem um negócio aí. Certo? Aqui? Em pé? É. Na lateralzinha. Isso aí, ó. Aí, aí. Não adivinente com essa coisa vermelha aí. Porque você quer ver vermelha. Você quer ver vermelha. Tá. Também tá tranquilo. O problema mesmo tá lá em cima, velho. Mas o que são essas coisas aqui que tá aqui? Eu não sei te falar, mano. Mas é como se te conhecesse... Você vê vulto aí. Vulto, o sol vai passando. Às vezes eu tenho a impressão que tem alguém aqui. Tipo assim, não alguém sentado, alguma coisa assim. Mas tipo assim, sabe quando você fala assim, Ah, a minha mãe tá na sala ali assistindo. Aí você chega, não tem nada. É. É isso aí. Não, ele gosta de ficar no meio. E lá naquela florzinha lá no canto. Lá no final? É. Mas isso aqui nada que vai prejudicar a casa. Nem nada forte, né? Não, talvez mais você. Assim, não a região autóquica. Mais você. A situação, às vezes uma pressão. E uma falta de árvores. Tá, vou subindo aqui então. Querida? Querida. Esse é o parque, né? É. Au! É, você tem horário antes de dormir aí? Não, mano. Pelo menos deixar um tercinho aí. Você tá mudando de religião, né? Tô, mano. Na verdade, eu pude tirado da Umbanda. Eu tô mais no cristianismo. Tirado da Umbanda. Eu tô desenvolvendo a minha humanidade lá. E outro, outro sobolete. Mas o cristianismo dá pra desenvolver? Dá pra sentir a mesma coisa? Como é que funciona? Dá, né? Tipo, os dons do Espírito Santo, entendeu? É a minha dignidade sendo moldada, entendeu? Tipo, como você tem o dom da profecia, tem o dom da ciência. Tem vários dons. Tem sete dons. Então, tipo assim, na hora lá, quando eu chego, eu já sinto, já vem na cabeça. Vem tudo mais rápido, tá ligado? Uma brisa, uma espetácula pra uma pessoa. E aí me veio na cabeça uma figura de uma flor. E essa flor tava entrando numa pessoa. E aí eu falei pra ela que ela tava recebida com um presente. E depois ela falou que tava grávida. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que acontece. Carai, que massa, mano. Isso é verdade, mano. Tem um ambiente meio downzinho, assim, meio pesado. Mas é pós-pensamento, a rotina, tal. Quando você se torna com a cabeça, não tem o que pra fazer, como vai fazer, os problemas. Então, ele sempre tem tendência a querer mais pesado. Tem o quarto de visita, que é onde você vai dormir quando você vem aqui. Beleza. Tá vendo aí, mano? Tá lascado, tá lascado. Tem uma energia forte na cama, mas... São as impressões do Kayan, tá? Depois a gente vai discutir sobre isso. Esse quarto tem um problema. A gente vai explicar tudo na hora da minha análise. Rapaz, a cruz virou ali, hein? Tem algum problema ali. E aí? E aí, Kayan? Diga. Tinha alguma coisa aí, né? Tinha alguma coisa aí. Muito, muito brava. Muito brava mesmo. Muito brava. Não tá mais, então? Não tô sentindo, não. É como se ela tivesse esfrutido, entendeu? Mas o rastro dela tá aí ainda. Uma energia pesada. Uma energia estressada, sabe? Uma energia movimentada. Você sabe que ela tá aqui, mas não sabe onde. Nossa. Tá bom. Você é louco, mano. Tudo tá explicado, vamos lá. Incenso, talvez incenso. Deixa os incenso aí durante uma semana. Você ainda tem aquela polaroide? Não tenho, mano. Não era vinha do encrestado, velho. Aquela maquinazinha de tirar foto? É. Eu aqui já já vi ela de uma vez. Não, não tenho. Tô fazendo uns estralos aqui, só. Essa energia aí. Eu ia falar pra você pegar essa polaroide e tirar foto, cara. Do Tucano, tirar foto da sala. Provavelmente você vai ver alguma coisa. Mas você acha que, tipo... Você acredita que dá pra pegar alguma coisa em foto, tá ligado? Dá, velho. Assim. Essa dá. Eu falei assim, ó. Pegava um bolinho e tiraria várias fotos, entendeu? Porque eu tô achando que é essa energia que tá aí que tá fazendo todo o boleto. Eu vou explicar o que é essa energia. Cola aí no Natal, mano. Cola aí no Natal. Quem sabe? Deixa meu like aí, caralho. Eu vou junto, mano. Falou, velho. Beijo. Até mais. Até mais. Galera, eu tive uma ideia aqui, sabe? É que, tipo assim, vai de cada pessoa, pra cada pessoa. Tipo assim, o meu amigo Kayan, ele é desenvolvido, mas ele não é tão desenvolvido, sabe? Ele consegue sentir a densidade, como ele mesmo falou, da questão da flor, sabe? Que ele viu uma flor, imaginou uma flor, e aí essa flor era um presente. Enfim, vocês viram que ele explicou que a mulher ficou grávida. Cada pessoa consegue ter um nível de espiritualidade, ou maior ou menor, dependendo das pessoas. Cada pessoa consegue sentir o tipo de energia, e outros não. Eu mesmo não consigo sentir energias. E aí, meu amigo Kayan, ele consegue sentir algumas, mas que eu mesmo não consigo sentir. Então, eu vou ligar pra uma outra pessoa que vai poder... Quem será essa pessoa? ...abrir um pouco a nossa mente, que é o Rodrigo. Ele também, ele é médium, ele consegue ver as... Não, eu não sou médium. ...as coisas, os capirotos, tudo. E vamos lá, vamos ligar pra ele. Galera, pra... Eu não sou médium, tá? Deixa eu explicar. Vamos fazer alguns adentos aqui. É legal pra gente poder explicar. Eu tenho um carinho enorme por todos os meninos, seja o Gustavo, o Kayan, 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 Kayan. Eu sempre tive dificuldade pra falar o nome dele. E o nosso queridíssimo clone. Eu conheci o clone pessoalmente, mas não conheci os outros meninos. Mas os meninos sabem quem eu sou. A gente já fez análise deles e tudo mais. O Kayan já me acionou, já mandou mensagem, a gente já conversou. O Kayan, ele tem uma sensibilidade, mas que é uma sensibilidade, como ele falou, ele é transitória. Ele tá saindo de um processo da Umbanda pra migrar toda a sua sensibilidade, sua percepção, pro cristianismo. Existe um lado do cristianismo que é um cristianismo mais místico. Se você pegar as cartas de Paulo, as cartas de Paulo trazem essa questão de utilizar-se certas habilidades, que seriam os dons do Espírito Santo ali, pra poder se comunicar, pra poder interagir, seja com mortos ou seja com realmente as habilidades para se prever, escutar ou lidar com esse mundo espiritual. Se não me engano, as cartas de Paulo trazem esse contexto. Mas é complicado porque a própria Igreja Católica já foi muito contra, no começo, obviamente há muitos, muitos séculos atrás, a respeito da utilização dessas habilidades, desses poderes ditos psíquicos, dentro da Igreja. Então, com o passar do tempo, houve aceitação por parte de certos milagres que aconteciam aí de pessoas que eram religiosas, mas não que seguiam a Igreja Católica. E a Igreja Católica, na necessidade de adicionar, vamos dizer assim, mais fé aos seus fiéis, colocou essas pessoas até como mártires dentro da sua doutrina, vamos falar dessa maneira, ok? Mas assim, Caillon tem uma sensibilidade dele, essa sensibilidade está sendo desenvolvida, está sendo, deveras, aprimorada dentro daquilo que ele acredita. Eu, então, de novo, eu não sou médium. Eu trabalhei em centro espírita por mais de 10 anos, trabalhei em centro espírita kardecista e em centro de Umbanda, como médium de incorporação, sim, mas saí desse universo em busca de respostas, em busca de coisas ali que realmente me agregassem mais informação e desenvolvessem cada vez mais as minhas habilidades. Aí eu procurei escolas de grandes mestres orientais. Dentro dessas escolas orientais, eu desenvolvi certas habilidades dentro de escolas esotéricas do hinduísmo e de grandes mestres das Filipinas. E hoje eu sou budista, já há muitos anos eu pratico o budismo tibetano, Vajrayana, que é uma escola mística do budismo tibetano. E eu desenvolvi, ao longo de 15 anos, a clarividência, a arte de ver através de alguma coisa. Não é vidência, que seria ver futuro ou coisas do passado. Então eu trabalho mais com a clarividência, ver através de algo. E como eu já trago uma bagagem ampla de várias escolas esotéricas, como a Rosa Cruz, o martinismo, fui membro da Sociedade das Ciências Antigas, fui convidado a ser maçom, então eu trago amplamente um conhecimento que pode ser, sim, adaptado a diversas escolas esotéricas e diversas outras religiões, me gera uma habilidade maior para poder trafegar junto ao mundo espiritual. Então as criaturas que eu vejo são criaturas ligadas a, obviamente, conceitos do espiritismo, mas atreladas a, principalmente, conceitos do budismo, do hinduísmo e das escolas tradicionais místicas das Filipinas. Então obsessores, espíritos, vultos, entidades, seres, a forma como eles se plasmam, a sua, como diz assim, estrutura física, dentre outras formas, fica mais fácil a gente interagir e ver livre e desprendido de qualquer tipo de tela mental que me crie esses vícios. O que é isso, Etil Spock? No caso do Kayan, Kayan, quando ele estava na Umbanda, a tela mental dele, que seria a habilidade dele conseguir ter a percepção por meio da visão de quem são esses seres, ele teria, ele, Kayan, teria referência mais do que é visto na Umbanda. Então, por meio do conceito da Umbanda e dos seus ensinamentos ao longo da sua doutrina da Umbanda, ele conseguiria identificar, dizendo, ali é uma criatura que seria um Exu, ali seria Oxumaré, ali seria Ogum ou qualquer outro ser. Então, ele cria uma aproximação por meio da educação espiritual que ele teve. Então, ele pode achar que é um Egun, pode achar que é uma Pombagira que está na casa, pode ser um Enxumirim. Por quê? Porque a referência dele é aquela. E ele, na hora de identificar, por exemplo, certos seres que são negativos, são seres ruins, tá? Negativos na Umbanda é complicado, porque se você pegar a doutrina de Rubensaraceni, ele trabalha positivo e negativo dentro dos orixás. Mas, entidades que são ruins, seres que são ruins, como obsessores, ele não conseguiria ter a habilidade de distinguir um do outro, porque ele não estaria acostumado a analisar, a interpretar essas vibrações, essas frequências. Quando você está inserido num contexto dentro do hinduísmo, por exemplo, ou do budismo tibetano, você começa a refinar demais essas habilidades, principalmente no hinduísmo. O hinduísmo tem técnicas muito legais que você começa a mexer frequências e vibrações para poder identificar esses seres de uma maneira melhor. Então, você trabalha muito a sua tela mental, sempre limpando constantemente para poder ter uma melhor imagem, tá? Quando ele vai para o cristianismo, o cristianismo, obviamente, ele tem uma outra representatividade desses seres. Então, ele pode vir a ver os mesmos seres, só que vestidos diferentes, com características diferentes, com atitudes diferentes, porque é assim que se coloca dentro, obviamente, dos ensinamentos que ele está tendo. Então, cada escola mística, cada, vamos dizer assim, cada senda mística que um indivíduo vá, ele vai aprender, talvez, as mesmas coisas, só que ele vai ver sobre outros pontos de vista, outra ótica inserida naquele contexto. Mas, acabam sendo, são muito parecidos, tá? Ou, às vezes, até os mesmos. Mas, vamos lá. O que que esse dito Spook Houses aí vai falar na casa do Croni? Vamos ver. Para vocês terem ideia, mano, fui no shopping, peguei a Carol e voltei para casa. Então, aproximadamente, deixa eu ver isso mesmo. Ah, bichão, né? São 23 e 23, olha só. Eu não consegui falar com o Rodrigo, ele me respondeu apenas só, tipo, duas horas depois, então, ele falou para ligar mais ou menos o senhor. Estava tomando banho. Está disponível para poder ver. o que é a casa aqui com a gente. Estava tomando banho. Aí sai, PCT da Patroles. Eita! Cheque mate. O Rodrigo vai dar um mate. Vai dar umas falhadas. caiu pega no tranco. Tô, 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 tô. Ele é mais, né? Ele é mais elevado. Vai que ele vê que você tem um demônio aí para pós de ser. Vamos ligar para ele agora? Liga aí. Vamo... Aí eu! Fala, menina! O que você tá? O terror do demônio! O terror do demônio, senhor dos macumbia, como é que você fala? É, rapaz, você é um macumbé. O demônio já liga aqui pra mim, fala do ateu filho, eu tava me perturbando, viu? Ixi, mano, você é louco. Você sabe, minha mensagem no WhatsApp, você já fica... O que aconteceu, né? É, eu tava fazendo uma meditação budista, quando você me mandou a mensagem, aí eu parei e vi e falei, ué, o que será que aconteceu, né? Alguém morreu... Não, liguei umas 5 vezes seguidas, né? Tava fazendo ferenda de mandala. Ligando novamente, coloquei coisas esquisitas. Ferenda de mandala. Não, é nem esquisita mais, agora é normal. Calma aí, ó. Esqueci até de falar, tô com essa criatura aqui, ó. Correu, primeiro eu liguei pro Kayan. Lembra do Kayan? O Kayan, ele... Vamos supor assim, ele tem um radar de espírito, mas às vezes ele dá uma falhada, sabe? A bateria fica fraca, ele consegue ver o espírito, não consegue. Daí eu falei assim, vou ligar pro tio Spook, daí ele dá o martelo final. Vamos lá, qual que é o Coca-Probremes? Mesmo vídeo, analisar a minha casa, porque tá acontecendo... Quantas lâmpadas já queimaram da sala? Coca-Probremes! Da sala a gente trocou, foi uma. Foi aquela lá, ó. Só que a gente trocou. Só que a gente trocou. Só que, eu te chamei pra esse vídeo, tipo assim... Olha lá, é. Se chegou alguma criatura nova, se chegou algum convidado que eu não queria, sabe? Vamos ver. Vamos lá, vamos começar pela sala? O Caio me falou que eu poderia, tipo... Aqui nessa cadeira vermelha, ele falou que... Mais ou menos por aqui, ó. Ele falou que, tipo assim, poderia haver vultos, sabe? Coisa que tipo... Não que teria alguma coisa, mas que algumas coisas ficavam passando. Tá, ele tá correto sim. A questão é, não são vultos, tá? É. E assim, o lugar onde ele fica... Esse menino é bom. Ele fica perto daquela cortina cinza. Aqui, ó. A primeira cortina cinza. Aqui, ó. Então, ali, né? É, seis cenas da cadeira vermelha, a outra. A outra ali? É. Fica por aqui. O Caian, então, acertou, hein? Oi? O radar do Caian acertou. É, mas ele não é vulto, tá? Ele é um obsessor muito rápido, porque ele tem traços de animais. Por isso que eu tô perguntando pra vocês se vocês perceberam o comportamento estranho dos animais ou doenças nos animais, principalmente o cachorro. Doença na região da pata, da pata traseira... É, é... Quadril... Problemas de pele dele. Não, pelo não. Pelo sim, né? Mas é por causa da falta. Pelo sim, mas é que é sempre, mês em mês, é normal ele mudar de pelo, sabe? Tá. Por quê? Por que esse tipo de ser, ele busca as recatelas dos animais? Eu vou explicar, então, porque tem muita gente que entra em dúvida e isso é uma situação extremamente delicada, tá? Vamos lá. É... Existem muitos seres no mundo espiritual, tá? Existem seres que, obviamente, são os ditos vultos, povo das sombras, né? Aquele cara, aquele negocinho que todo mundo fica... Opa, passou alguém, opa, eu vi alguma coisa, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Chama atenção, né? O vulto. Mas existem outros seres que aí já geram uma deformidade, uma distorção do que realmente as pessoas conseguem ver. Então, o Kayan identificou que tem uma presença ali, mas ele não saberia distinguir. Por quê? Porque esse tipo de ser é... Primeiro, ele realmente carrega uma energia toda densa, mas escura. Então, você olha e fala, é um vulto. O vulto, ele é muito mais sutil dentro da percepção e eles são muito rápidos, tá? Esses seres, eles não são, assim, comparado aos vultos, eles não são tão rápidos. O problema é o seguinte, esses seres, eles têm mais características de animais. Então, a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Quando um ser humano, ele acaba falecendo, ele fica preso aqui à sua matéria, se, obviamente, a sua consciência estiver direcionada à matéria dele, não à sua divindade. Então, quando ele morre, ele fica aqui preso à sua matéria, àquilo que ele realmente era de mais-valia, não à sua fé, mas àquilo que ele conquistou com muito suor, com muito, muito problemas, né? Muita persistência e muito trabalho. Ele fala, cara, eu não vou deixar minhas coisas aqui para qualquer um usufruir daquilo que eu conquistei ao longo de muita, muita dificuldade. Então, ele fica preso aqui. Quando ele fica preso aqui, ele começa a agir mais pelas suas emoções, pelo seu instinto, do que pela sua razão. Então, ele começa a ter características muito mais animalescas e muito mais agressivas. Então, com o passar do tempo, a sua consciência vai se perdendo dentro desse mundo da matéria, ele vai adquirindo uma característica mais animalesca. Então, ele tem, realmente, fisicamente falando, traços de animais. Muitas vezes, esse tipo de ser, as pessoas conseguem identificá-lo como uma criatura com chifrinho, com rabinho, com pata de animal. Por quê? Porque à medida que ele vai entrando cada vez mais nas sombras ou na escuridão, ele vai sendo personificado pelo seu impulso mais animalesco, pelo seu instinto mais animalesco. Ele deixa de ter a razão para ter mais os impulsos, mais as emoções, que é exatamente o que acontece com os animais. Os animais, eles não têm a sua, vamos dizer assim, um lado mais racional como ser humano. Eles têm uma percepção sobre as coisas ao seu redor, mas eles não têm um lado racional tão desenvolvido assim. Então, eles agem muito mais pelo seu instinto ou pelo impulso animalesco. No caso desses seres, é a mesma coisa. Só que pelo fato de eles ainda estarem presos à matéria e se transformarem em seres mais animalescos, eles vão agir em bando. Então, eles agem junto com os animais. Então, eles se conectam aos animais, eles grudam junto aos animais, eles se fazem presente aos animais. Só que a vibração deles é tão incômoda, tão chata, que ao ficar perto desses animais, o que acontece? Ele vibra essa energia sobre o animal e o animal, ele não tem como interpretar o que é aquilo. Então, muitas vezes, um animal pode estranhar e começar a latir por um canto ou o gato começar a querer atacar alguma coisa que está no canto, achando que aquilo é um invasor. Ou ele se familiariza e aceita aquilo como se fosse um outro animal que está ali fazendo companhia a ele e aquela vibração daquele ser vai agir sobre o corpo de energia do animal. Em muitas partes, até mesmo quando a gente faz essas análises, muitos pacientes reportam sobre as enfermidades dos animais e quando a gente faz a análise da casa deles, nota-se a presença desses seres. Ou mesmo antes deles reportarem as doenças dos animais, a gente identifica esses seres e demonstra já que existe uma enfermidade sobre o animal. Você quer ver um exemplo disso? A gente tem na playlist Limpeza de Casas o dia que a gente foi visitar a Casa do Conde, onde eu reporto a enfermidade sobre um cachorro da casa sem que ninguém tenha falado do cachorro. Então, na Casa do Conde, eu falo sobre a doença do animal e reporto como ela surgiu. Então, geralmente nos cachorros, afeta toda a região do quadril, bexiga e intestino. Começa a afetar, sim, também a questão da coluna, tá? Mas geralmente, geralmente é bexiga e intestino. Nos gatos, a gente já tem o inverso. Nos gatos, afeta todo o sistema respiratório do bichinho e, obviamente, os sintomas de queda de pelo e enfermidades na pele. As enfermidades na pele é o primeiro contato. Então, o pelo cai e começam a surgir certos tumores ou certas inflamações na pele dos animais. Isso já demonstra que existe alguma coisa sobre eles. É ruim, mas é fato. Isso acontece de verdade, tá? Vamos fazer o seguinte. O vídeo vai ser muito interessante para a gente poder elucidar tudo. Eu vou fazer uma pausa agora, tá? Eu sei, ah, tio Spook, pô, eu queria ver tudo. É que já deu meia horinha de vídeo. E tem muita gente que fala, pô, meia hora de vídeo e tal. De repente, esse vídeo aqui dá mais. Eu quero deixar bem claro algumas coisas e explicar direitinho a vocês antes porque senão vem muita gente querendo ter certo conhecimento e não tem. Vem querer argumentar e não tem razão de argumentação. Então, a gente tem que explicar muitas coisas e detalhes para todo mundo, tá? Vamos fazer uma pausa agora. Eu volto em seguida para a gente continuar essa análise. Eu vou explicar para vocês cada detalhe do que foi feito, o que foi dito para que vocês entendam e interpretem realmente como é o meu trabalho e o porquê dessas energias sobre a casa de cada indivíduo, tá bom? Recadinhos finais. Para aqueles que querem passar pelo processo da retirada desses seres da sua casa ou das suas empresas, lembrando que as pessoas deixam essas impressões psíquicas, lembrando que as pessoas carregam e trazem, sim, obsessores da rua, das suas casas para as nossas casas e há necessidade de expurgar essas energias tendo em vista até mesmo como os cachorros e os animais, né? Os gatinhos também sofrem por causa disso. Além dos tratamentos que nós disponibilizamos para enfermidades físicas, emocionais, mentais e espirituais ou financeiras, tendo em vista que eu sou certificado internacional pelas Filipinas, pelo Instituto Sério das Filipinas e que atuo junto com médicos, tá? Eu atuo junto com psicólogos, psiquiatras, médicos, eu atuo junto, acima e abaixo. A gente complementa o tratamento médico, complementa os tratamentos focados somente em bioenergia, em interpretar energias, em retirada de energias ruins e retirada de enfermidades. Isso a maioria, obviamente, doenças emocionais e físicas dos indivíduos, tá? Então, vocês podem encaminhar um e-mail para limpeza, limpeza com Z, tá, gente? Limpeza de casas, arroba de e-mail.com Para aqueles que querem ajudar o nosso canal aqui a crescer, nós temos o programa Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa oito reaisinhos. É pouquíssimo para vocês, mas para nós faz uma diferença enorme. E também o programa de doação pelo PayPal, que está aqui descrito embaixo, como você deve fazer. É só clicar aqui na janelinha, vai abrir a descrição do vídeo, tem lá tudo explicado. E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vamos ver o que o Spooky House Casa Assombradas vai dizer sobre a casa do clone. E vejo vocês, então, em seguida. Bons sustos a todos nós!